Sabem, não tenho absolutamente nada contra as manifestações de fé. Quer dizer, algumas francamente não me agradam de tudo. Esta é uma delas. A senhora, a senhora gosta disso, está a gostar? Estou gostando, mas é muito barulho. É muito barulho. É muito barulho? Mas acha piada isso? Acho. Acho que é uma homenagem à senhora triste. Comeres muito barulhenta, não é? Muito barulhenta. Se calhar se fosse caravinho, se calhar é melhor. Para melhor. Eu acho que é uma tradição, mas que é uma tradição que é muito poluidora. E do resto, achas interessante? De resto, marca-se realmente uma homenagem à senhora triste, mas todos nós homenageamos e não andamos aí a poluir a cidade. E da vez mais, um espetáculo, muito bonito. Cada vez mais. É? 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 É bom? É bom, não é? É bom. Hum, é bom! É bom. É bom. É bom. É uma tradição que eles fazem já muito anos. É uma tradição que eles fazem muito anos em volta do composto. E o que é que tu acha bonito nisso? O que é que tu lhe vê? É a fé que as pessoas têm em passar em frente ao Santo Cristo para que o Santo Cristo lhes tenha sorte à vida. Eu já vi que tenho que dar a mão à palmatória. É isso um bocado esquisito.